Um dos SUVs mais elogiados do mercado nessa nova versão, que é o Jeep Compass T270 Essa é uma versão Sport, motor 1.3 turbo de 185 cavalos A nova motorização, um design mais refinado, acabamento excepcional A gente vai mostrar detalhes para vocês do carro inteirinho, inclusive da parte interna E para você que está querendo saber o preço e mais informações, corre lá em nosso site Classificarros.com.br, que eu posso garantir que esse carro é novíssimo, apenas 13 mil quilômetros O ano dele é 2022, carro com garantia de fábrica e revisado em concessionária Uma super oportunidade para você que busca um SUV dessa qualidade Design incomparável da Jeep Rodas de liga leve, pneus novíssimos, um carro com baixa quilometragem, não poderia ser diferente Rodas aro 18, esse carro como é de particular, ele está vindo da maneira que o cliente trouxe Ou seja, o carro não foi higienizado, mas você vê que o carro está extremamente novo Barras longitudinales no teto, repetidor de seta em LED nos retrovisores A chave dele é presencial, a gente consegue ativar ou desativar aqui Diretamente pela fechadura, pela maçaneta Vamos ver aqui a parte interna A chave do Compass já conhecida, uma chave presencial com abertura das portas Lembrando que a versão Sport é a versão de entrada dela Então essa daqui tem acabamento dos bancos em tecido Do mais o carro é fantástico, a gente vai mostrar todos os detalhes Aqui na porta nós temos detalhes nas laterais de porta com acabamento em couro E também costura aparente, vidros elétricos dianteiro e traseiro Retrovisor com ajuste elétrico, travamento das portas, travamento dos vidros Banco do motorista com ajuste de altura Comandos de acendimento dos faróis Ajuste de altura do foco do farol E também do controle de iluminação do painel O volante com ajuste de altura e profundidade A versão conta com airbags frontais, laterais e de cortina Olha só os detalhes do acabamento do painel Que fantástico nessa versão Ela renovou muito em relação à versão anterior do Compass Vamos ligar aqui É um sistema Que leste Então a gente Mostra aqui pra vocês 13 mil quilômetros, revisado em concessionária Computador de bordo Volante, claro, sem detalhe Aqui nós temos comandos Do computador de bordo Que a gente reflete lá no visor Desse lado, piloto automático Atrás do volante nós temos controles Da onde a gente troca a estação de rádio Ou música, né? Se estiver tocando em P3 E do outro lado O ajuste do volume Que a gente vê lá na tela da multimídia Além disso Uma multimídia bem completa Com os comandos aqui Do ar-condicionado Que reflete também Lá em cima Vejam só Aqui nós temos a temperatura Do lado do passageiro E desse lado Aqui Do motorista Vejam só Que ela reflete lá em cima No monitor Além disso A gente consegue fazer Touchscreen E trabalhar com ela aqui também É uma multimídia bem completa Integrada com o veículo Aqui nós temos comandos Também Do carro, né? Informações do veículo Além do som A climatização do carro Que a gente controla também A direção do ar Além de outros aplicativos Que é possível instalar Nessa multimídia É uma multimídia bem completa Inclusive Configurações de áudio Gestão de dispositivos Enfim Bem completo Aqui nós temos o sistema Start-Stop Que o carro para Na hora que você está no trânsito De repente Num semáforo Em trânsito mais carregado Para economizar Priorizar a economia de combustível Aqui controle de tração O sistema de estacionamento Para ativar ou desativar O parque sense dele Que é o sensor Apenas de estacionamento O comando do som Como a gente já havia mostrado Dá para apagar Essa tela também Aqui Pode só clicar aí E deixar ela escurecida Por exemplo A noite Um acabamento do painel Em black piano Que acompanha até aqui No câmbio São seis marchas Automático de seis marchas Com o modo esportivo Aqui na lateral A gente faz as trocas De maneira esportiva Ele tem ainda Sensor de estacionamento E câmera de ré O freio de estacionamento eletrônico Entradas USB Convencional E USB-C Porta objetos Porta copos O modo esporte Aqui que dá uma melhorada No desempenho dela Ela deixa um carro Mais esperto No modo esporte Sistema auto hold Apoio de braço Com porta objetos Porta luvas Com iluminação Porta copos Nas laterais Quebra sóis Quebra sóis com espelho Tanto aqui do lado Do motorista Também Porta óculos Uma posição de dirigir Muito gostosa É um SUV Claro Um carro mais elevado E excelente espaço interno Que a gente vai mostrar Agora pra vocês Lembrando Se você está se incomodando Apenas com o banco Em tecido Isso aqui é tranquilo É possível Instalar de maneira opcional Os bancos Em couro Também Claro que esses são os bancos Originais Bancos confortáveis Aqui eu vou mostrar pra vocês Um porta objetos Que a Compass oferece Também Abaixo do banco Do passageiro O espaço interno Traseiro Fantástico Também A parte central Aqui do túnel Ele é rebaixado Não 100% Os três apoios de cabeça Cinto de segurança De três pontos Pra todos os ocupantes Sistema Isofix Pra fixação de cadeirinhas Aqui também A saída de ar Na traseira Que é muito importante Na versão anterior Se eu não me engano Ela não tinha Também Entrada USB E tomada 12V Aqui atrás Um item também interessante Que alguns carros Ele tem um acabamento Inferior A parte dianteira Aqui nós temos também Acabamento em couro Nas laterais de porta Acompanhando Todo o acabamento dianteiro Soleira personalizada Com iluminação E vejam só Espaço interno Muito espaço interno Confortável Lembrando que eu tenho 1,80m O banco dianteiro Estava ajustado Pra minha Estatura E aqui tranquilo Claro 5 adultos Viajando nesse carro Com muito conforto E segurança Ela oferece também Um ótimo porta-malas Vamos conferir aqui São mais de 400 litros Nós temos também A ficha técnica Em nosso site E aqui embaixo Na descrição do vídeo Vejam só Que o proprietário Optou por colocar Essa proteção Esse tapete adicional No veículo Ainda tem essa redinha Que dá pra instalar Aqui por exemplo Eu já te mostro Como ela funciona Antes disso Vamos mostrar o step Claro Step sem uso E essa redinha Que a gente apoia Ela aqui Por exemplo E é possível Colocar sacolas Ou outro objeto Aqui que não fique Correndo No porta-malas Muito prático Ele ainda conta Com O engacho Traseiro Quer ver esse carro Pessoalmente Fazendo test drive Pra toda tranquilidade E segurança Você vai entrar em contato Com o nosso Pelo site Classificarros.com.br Ou telefone 19-3243-6665 Temos o WhatsApp 19-99-122-9804 Onde você fala Com nossos consultores Tira suas dúvidas Avalia seu carro Na troca Simula financiamento E muito mais Lembrando que Nossa loja Fica em Campinas Próximo a Lagoa do Taquarau Na rua Carolina Florencia Número 410 No Jardim Guanabara Essa é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos